Oi, gente. Boa tarde. Você está vivendo uma vida, uma vida de luta. A Bíblia diz assim, aqui, disse buscar Luão e não os acharão, e os que pelejarem comigo tornasseão a nada. E como as coisas que não é nada, os que guerrearem contigo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E muitas são as lutas que você, eu, nós enfrentamos. Mas vai em frente e Jesus está com você.